São apenas 13 quilômetros de extensão, mas o movimento de caminhões, carros de passeio e motos é tanto que a Avenida Perimetral Norte mais parece uma rodovia. Trafegar por esse trecho exige sangue frio e paciência ao extremo. São vários sinaleiros. A avenida é duplicada, mas o asfalto é cheio de problemas. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, a Perimetral Norte é a via mais perigosa do estado. Aqui é registrado o maior número de ocorrências no trânsito de Goiás. A Perimetral Norte começa nos fundos do aeroporto de Goiânia, no setor Santa Genoveva, que vai até o final da Avenida Anhanguera e início da GO 070, na saída para Goianira. Gerente de Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade, Marilza Cardoso afirma que a avenida funciona como se fosse um anel viário, contornando parte da cidade. Por isso, tanto movimento de veículos. A diversidade do trânsito, a imprudência de alguns motociclistas, motoristas de veículos, a entrar em contato com esses veículos mais pesados, acaba sendo agravada a situação do trânsito, podendo gerar acidentes muito graves. Porque olhando aqui, a gente vê todos os tipos de veículos, então é muita mistura de veículos, né? E a Perimetral, ela tem uma característica própria, porque ela liga várias rodovias, né? Desde a BR 153, que ela dá acesso a GO 080, 70 e 60, indo em caminho para a BR 060. Com tantos veículos em circulação, a Perimetral Norte se transformou em palco de imprudências e acidentes com muitas mortes. É o que você vai ver agora, na segunda reportagem da série Perigo sobre Duas Rodas. Por vários dias seguidos, nossa equipe registrou o movimento de veículos na Avenida Perimetral Norte, que liga a região norte à região noroeste de Goiânia. Em alguns trechos, a alta velocidade dos veículos assusta, como nessa curva próxima ao chamado Morro do Além. Subindo ou descendo, os motoristas aceleram para valer. No início da manhã e final de tarde, a situação fica ainda pior. Quando o sinal fecha, carros e motos disputam cada pedacinho para ver quem vai sair na frente. E quando falta espaço na pista, o jeito é invadir a calçada. E falando em espaço, em alguns trechos, carros, motos e caminhões disputam cada centímetro da via e da calçada também. Falando em calçada, tem motociclista que não se importa em ignorar as regras de trânsito. A imagem da câmera instalada no carro mostra como os motociclistas se arriscam na contramão. Nos cruzamentos, o perigo é ainda maior. A pressa é tanta que vale até avançar um pouco sobre a faixa de pedestre. A sensação é que todos estão atrasados e aí o jeito é arriscar a sorte. Motociclistas avançam com o sinal fechado, correndo risco de serem atropelados pelos carros. Esse vendedor de doces conta que a todo momento vê motociclistas e motoristas cometendo infrações de trânsito na perimetral. A gente fica aqui em média de seis, sete horas por dia no semáforo. É constante, você vê uma freada brusca. Até os pedestres correm risco. E o motociclista, como é a relação do motociclista aqui? É de grande imprudência, é o que mais faz os retornos. Ou chamados os gatinhos, né? Nesse caso não é gato, é uma onça mesmo, porque o retorno é proibido. E assim, como é uma pista movimentada, é muito perigosa, né? É muito perigosa e o trânsito também é muito rápido. E na pressa, ciclistas e motociclistas se arriscam para cruzar a perimetral e encurtar caminho. Eles seguem na pista para pedestres que passa pelo canteiro central. Tem até congestionamento. Dois motociclistas e um ciclista sobem a rampa, enquanto os outros dois motociclistas descem a pista. E a perimetral norte realmente não é para amadores. Tem um motorista que se arrisca para entrar na pista contrária. Quando a noite chega, a escuridão complica ainda mais a situação para motoristas e motociclistas. Em alguns trechos, a iluminação é apenas dos faróis dos veículos. Fábio Graziani dos Reis, de 40 anos, está entre as vítimas que perderam a vida em acidentes da perimetral norte. Ele morreu durante a noite. Fábio trabalhava como motorista de caminhão, a paixão da vida dele. Viajava o Brasil inteiro, gostava dos encontros com a família. Essas fotos mostram Fábio com as irmãs, com a mãe, com o pai. A família estava sempre comemorando as datas importantes. Nesse áudio, o motorista demonstrou como gostava de viver. Rapaz, eu sou apaixonado pela vida, moço. Viver é bom demais, moço. Uma outra paixão do Fábio era a moto. Foi justamente nessa moto verde que ele adorava que Fábio se envolveu num acidente fatal. Ele voltava de uma festa na casa de amigos, quando bateu na traseira de uma pá carregadeira que trafegava durante a noite no acostamento da perimetral. O acidente aconteceu pouco tempo depois do motorista ter tirado essa foto, no dia em que conheceu a sobrinha Helena. Irmã de Fábio Graziani, a Lorena, que é psicóloga, diz que é difícil conviver com a dor. É como se tivesse arrancado um pedaço da gente. É como se tivesse... É uma dor que não tem muito como explicar. Às vezes eu fico tentando mesmo. Como eu sou psicóloga, às vezes eu fico tentando usar um pouco da ciência para isso, para tentar explicar toda essa dor, para explicar toda essa falta que faz. Mas não consigo. De verdade, eu acho que eu nunca vou sentir uma dor, como eu senti naquele momento. Acho que não consigo. Em palavras, não. Aqui na Avenida Perimetral Norte, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso, na altura do setor Perim, é um dos mais perigosos aqui da via. Segundo as autoridades de trânsito, aqui acontecem muitos acidentes. O problema é que muitos caminhões, a gente pode ver inclusive, olha aí, congestionamento longo. Muitos caminhões que saem da BR-153, vêm nessa direção. As rodovias estaduais, como é o caso da J060 e J070, que dão acesso a Goianira e Trindade. Além da BR-060, que dá acesso a Guapó. Além da alta velocidade, os motoristas e motociclistas aqui se envolvem num verdadeiro festival de irregularidades. Em poucos minutos do cruzamento, vimos de tudo. Carros fazendo retorno em local proibido. Motos invadindo faixa de pedestre. Avançando o sinal. E até cortando o caminho pelas calçadas. É um verdadeiro festival de imprudências do trânsito. Na Avenida Perimetral Norte, muitos condutores desafiam o perigo. Flagramos vários motociclistas se arriscando para atravessar o canteiro central da Perimetral Norte. Olha lá, esse motociclista, ele está ali, ele veio aqui na direção do cemitério. Está falando ao celular. E repara o que ele vai fazer. Ele vai fazer, ali ó, atravessou uma das pistas. Vai passar agora no canteiro central. E vai entrar na outra pista. Na direção da região noroeste de Goiânia. O perigo é tão grande que quando os motociclistas entram nessa pista, tem todo esse movimento de veículos que estão vindo aqui da região noroeste de Goiânia. Normalmente, os motociclistas, eles param nesse ponto aqui para conseguir atravessar ali o canteiro central. Ali, para você ter uma ideia, até o meio fio já foi arrancado do tanto que é grande o movimento de veículos. Para você ter uma ideia do tanto que é perigoso, nós vamos tentar atravessar essa pista. Olha a quantidade de carros aqui, ó. Realmente é muito perigoso. E esse é o risco que os motociclistas correm ao tentar atravessar esse trecho aqui da Perimetral Norte. Olha o perigo. Todo marcado de motos passando aqui. Olha os rastros ali, Ney, para a gente ver a quantidade. O movimento é muito grande. Nesse trecho todinho, o meio fio já foi arrancado. É por onde os motociclistas passam. Eles descem aqui, entram aqui no canteiro central da Perimetral. E eles entram aqui nessa parte da Perimetral que dá acesso à região noroeste. E aqui eles enfrentam também o grande movimento de veículos. Olha aqui, ó. Muito sinal das motos que passam a todo momento aqui nesse trecho. Isso representa um risco tanto para o motociclista que está cruzando aqui o canteiro central, quanto para os motoristas que estão principalmente subindo aqui desse lado da Perimetral em direção à região noroeste de Goiânia. E cruzar a avenida passando pelo canteiro central faz parte da rotina de muitos motociclistas. Para não ter que dar a volta, eles se arriscam. Nesse flagrante aparece o homem na moto azul. Em seguida, surge a moto vermelha, com caixa de entrega na garupa. Primeiro foi a moto vermelha. Depois, o outro motociclista atravessou a pista. Passou pelo canteiro e seguiu viagem. Logo aparece esse outro motociclista, que repete a manobra perigosa. Em menos de 10 minutos no local, nossa equipe flagrou vários motociclistas se arriscando. Próximo dali, esse outro motociclista, puxando um carrinho de materiais recicláveis, passou pela faixa de pedestre. Repare que o sinal abriu antes dele concluir a travessia no local proibido. Nesse trecho da Perimetral Norte, na altura do setor Itamaracá, um motociclista de 41 anos morreu ao cair da moto. Ele teria sido atingido por um carro. O motorista não parou para dar socorro. Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, mais uma batida na avenida. Um outro motociclista também morreu na Perimetral Norte ao bater em um caminhão parado. O acidente aconteceu durante a madrugada. O caminhão boiadeiro estava parado na frente da borracharia, quando o motociclista bateu na traseira do caminhão. Boa parte dos acidentes da Perimetral Norte ocorre quando os motociclistas fazem o chamado zigue-zague entre os carros. Nesse acidente aqui, o motociclista perdeu o equilíbrio, caiu e foi atropelado pelo caminhão. E os acidentes ocorrem em vários trechos da Perimetral Norte. João Paulo Rodrigues, de 34 anos, morreu ao bater na traseira de um carro que estava parado no cruzamento, na altura do setor Goiânia 2. O carro estava parado, aguardando o sinal abrir, quando foi atingido pela moto. Além da dor para as famílias, tantos acidentes têm um custo para o poder público. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em 2019, Goiás gastou mais de 8 milhões de reais só no chamado atendimento primário, que é quando as vítimas são levadas pelo SAMU ou Corpo de Bombeiros para hospitais de urgência. Se contar as despesas com os serviços do SAMU e Corpo de Bombeiros, atendimentos nos serviços de emergências, cirurgias, próteses, internações e tratamento de reabilitação, os acidentes de trânsito teriam custado mais de 80 milhões de reais em Goiás só em 2019. De lá para cá, os números de acidentes e de vítimas aumentaram e as despesas também. O número de vítimas de acidentes nas rodovias também assusta. Dentre as vítimas está o engenheiro civil e Mr. Anápolis 2020, Rafael Almeida Correia, de 27 anos. Ele estava nesta moto próximo à Silvânia, na região da Estrada de Ferro, quando bateu na traseira de um carro que vinha no sentido contrário. Rafael morreu no local. O acidente ocorreu quando o motorista do carro fazia uma conversão para entrar numa fazenda. Na GO 070, entre Goiânia e Goianira, esse motociclista participava de um racha e filmava as aventuras quando caiu da moto e, por pouco, não foi atropelado. A gravação mostra quando ele reduziu a velocidade para tentar passar entre os veículos que estavam à frente. Para quem trabalha analisando os números da violência no trânsito, não existe outra saída, a não ser investir pesado na conscientização dos condutores. Só assim, o número de vítimas pode diminuir. Nós observamos isso em Brasília, há uns anos atrás, na faixa de PDS. Brasília, então, fez uma campanha muito eficiente para as pessoas atravessarem na faixa de PDS, tanto para os PDS atravessarem na faixa de PDS, quanto para o motorista, o condutor de veículo respeitar a faixa de PDS. Então, com uma campanha maciça, houve uma redução significativa dos acidentes na faixa de PDS. Então, quanto a gente tem, de fato, campanhas efetivas, contribui tanto para o PDS, o motociclista, o condutor, contribui para ele adotar esse comportamento seguro. O que é o comportamento seguro que a gente fala? É de respeitar a legislação, dirigir no limite da velocidade, é não sair furando sinal, motociclista não sair costurando, não exceder a velocidade. Então, isso que é chamado comportamento seguro. Transcrição e Legendas Pedro Negri